E a gente prometeu aqui no ENEM TV na semana passada que iria acompanhar a entrega do primeiro Cão Guia de Pernambuco. Ele se chama Simba e é o mais novo companheiro e amigo da professora Ketiane, uma jovem com deficiência visual. Pois é, mostramos como era difícil para Ketiane andar a pé pelas ruas do Recife só com o auxílio de uma bengala. A professora contou que se sentiria mais segura se pudesse contar com a ajuda de um animal treinado. E a entrega do Cão Guia foi hoje no Quenel Clube. Três filhotes passam pelo treinamento no Quenel Clube de Pernambuco, único centro de formação de Cão Guia para pessoas com deficiência visual do Norte e Nordeste. Simba já foi treinado, está pronto para a função. Nós mostramos no ENEM TV como é feita a preparação dos animais passo a passo com os instrutores. Joaquim estava muito feliz com o início do projeto e ansioso para entregar o primeiro Cão Guia. Você também conheceu Ketiane, esta jovem com deficiência visual que todos os dias para chegar ao trabalho supera obstáculos, corre riscos. Ketiane conseguiu o que tanto queria, um Cão Guia. O primeiro do projeto do Quenel Clube para pessoas com deficiência visual. E a partir de agora Simba é o melhor amigo dela. Um sonho realizado, um sonho que foi realizado graças a uma equipe grande, uma equipe que se esforçou. Você, como é que está se sentindo? Presenteada. O presidente do Quenel Clube fala da satisfação por conseguir, por meio do projeto, prestar um serviço tão necessário à pessoa com deficiência. Trouxemos gente de fora, fizemos cursos e durante nove meses preparamos instrutores e cães para chegar a esse momento de entrega desse cão a uma deficiência visual. Satisfação enorme. É demais, é gratificante para todos nós associados, diretores. Não tenho palavras assim para colocar, só de gratidão a Deus por ter me dado o talento de lidar com os animais, ter colocado um animal ideal para que a gente pudesse fazer o trabalho, Ketiane e todas as pessoas nesse meio. Simba e Ketiane mostram que estão prontos para a nova caminhada. União forte e solidária diante dos obstáculos que surgirem pela frente. E olha quem gosta de cães pode aproveitar o festival de exposição canina com mais de 50 raças que acontece neste fim de semana no Quenel Clube. Será no sábado e também no domingo entre nove da manhã e seis da noite. Não paga nada para visitar essa exposição. O Quenel Clube fica no quilômetro 15 da BR-101 Norte, no bairro de Jardim Paulista, em Paulista. Você pode ter outras informações sobre como doar um cão para treinamento ou como fazer para ganhar um cão guia de presente aí no site da associação. Anote, é o kcep.com.br. Eu vou repetir, kcep.com.br.